Tá velhinho secando, todo bagunçado, esse rostinho aqui feliz, é por quê? Porque eu não tô de tricô, não tô de, ó, camisetinha leve, calça geladinha, eu chamo essas calças, assim, de calça geladinha, sabe? Elas são bem, elas têm uma malinha bem fininha, eu amo, e o verão, gente, o verão está chegando, já tem um sol pra cada um, inclusive, tô preocupada, acho que esse ano aqui o verão vai ser punk, mas olha isso, gente, ai, meu cabelo fica horrível, eu amo, eu me sinto livre, eu me sinto livre. Com toda alegria que o verão me traz, mais um vlog pro canal, eu tenho algumas coisas pra fazer hoje, a gente tem que fazer sprint, hoje é sábado, então eu não dou aula, mas eu vou preparar a oficina, a Autoria Feminina Portuguesa, que eu vou dar pra vocês no dia 6, 13 e 20 de maio, a primeira aula vai ser sobre a Sofia de Mello, e, gente, eu comprei, eu comprei. Suspense neste canal, vocês estão preparados? Senta, se você não tá sentado, senta. Tcham, 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 tcham. Esse é o som das trombetas do céu para este momento. Olha isso aqui! Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Vocês estão? Porque eu não tô racionalizando isso aqui. Eu sempre li absolutamente tudo da Sofia, com PDFs que os professores disponibilizavam, com livros da biblioteca, etc, os contos, né, a prosa, as coisas dela aqui, sempre livros da biblioteca, nunca conseguia comprar, mas este momento, gente, esse momento é meu, esse momento chegou. Pera, vamos um por vez, tira tudo da frente, é isso, gente, é isso, senhoras e senhores, vocês estão preparados, deixa eu fazer um tour pelo livro primeiro, né, capa dura, aqui, e ojo de prosa, abrindo, ó, aí a gente tem uma foto belíssima da nossa musa, ai, linda, perfeita, incrível, maravilhosa, rainha, aí a gente tem aqui a organização e o prefácio é do Carlos Mendes de Souza, então, confio, mil por cento, o pós-fácio é da Maria Andressa de Souza Tavares, que é, quem, quem, a filha dela, ai, meu Deus, que coisa mais linda do mundo, esse prefácio eu vou disponibilizar para os alunos, vou fazer um scanner aqui, vou disponibilizar para as alunas do, na oficina, tudo bonitinho, a gente vai fazer a leitura na oficina do conto A Viagem, que é uma metáfora. Sabe aquela metáfora de que a gente nunca entra no mesmo rio duas vezes? Porque nem as águas são as mesmas e nem nós somos os mesmos, então é impossível você entrar em um rio duas vezes, no mesmo rio, é impossível você fazer isso. E nesse conto da viagem, que é uma grande metáfora para as coisas da nossa vida, a gente aprofunda bastante isso. E olha só, para minha surpresa, né, voltar nesse conteúdo e para montar essa oficina, agora nesse momento com toda a minha vida, foi extremamente revelador, sabe? Eu estava com muito medo de algumas coisas, de ter que voltar para alguns lugares, de ter que fazer algumas coisas, e eu parei para pensar, não, agora eu já não sou mais a mesma, e nem os lugares são os mesmos, porque muita coisa, o tempo que passou para mim também passou para lá, sabe? Então o tempo que passou aqui passou lá também, então não tem como as coisas se repetirem da forma como elas já foram. Então entender esse ciclo da vida é tão louco, acho que para mim é porque eu sou muito nova, tenho 25 anos, então eu ainda estou nesse processo de entender muita coisa na Terra, e passando por muitas coisas na minha vida pessoal, pensar nisso foi muito importante. Então, e aí eu vou fazer a análise desse conto em específico, que é a viagem, deixa eu mostrar para vocês o sumário aqui. Olha só, aqui está toda a prosa, eu vou fazer a análise desse conto aqui, com vocês na aula, vou mandar para vocês o conto, porque na internet e etc, não tem esse conto na íntegra, aí vocês encontram nos PDFs, mas é tudo resumo, ou é faltando algumas páginas, faltando finalzinho, enfim. E aí eu vou passar certinho para as alunas da oficina, o conto, o prefácio e o pós-fácio daqui, que a gente vai estudar. Então, meu, esse livro aqui era tudo que eu mais sonhava na vida, não tem ele aí, não tem, não existe nenhuma outra coletânea da prosa da Botelha, da Sofia. Agora eu estou super ansiosa para, enfim, poder trabalhar direitinho, fazer as minhas análises, os meus estudos com esse livrinho lindo. E agora, o meu surto coletivo, eu tento comprar esse livro faz três anos, desde que eu cheguei aqui, eu vi que tinha essa coletânea de toda a obra poética dela, e eu fiquei louca, olha só, são mil páginas. Aí no Brasil tem os poemas reunidos, uma coisa assim, não são todos, é um livrinho assim, então agora sim eu vou ter acesso a toda a obra poética, e eu sempre quis esse livro, só que ele é sempre mais de 40 euros e para mim é um dinheirão, então eu tive que esperar muito, muito, muito. Eu fui pagar com várias moedinhas, com tudo que eu consegui juntar, e lá na Finac, eu comprei na Finac os dois. Aí a moça falou assim, nossa, eu queria muito esse livro, né, porque eu estava com o olho cheio de larga, não estava acreditando que eu tinha comprado, que eu ia comprar isso aqui. Enfim, olha isso, nem preciso falar da qualidade, da sublimidade que isso aqui é, né. E aí também na oficina eu vou passar para as alunas aqui o prefácio, vou passar as coisas mais essenciais, e os poemas que a gente vai trabalhar. Então, estou muito feliz, gente. Não, olha o tamanho disso. Olha isso, gente. Vou tentar mostrar para vocês o sumário. Ó, vou mostrar. Eu tenho esse coral e outros poemas aí no Brasil, só que os outros eu não tinha. Ah, eu não vou conseguir mostrar com uma mão, gente, mas só o sumário já é gigantesco aqui, com toda a coletânea dos poemas, e é tudo na ordem. Enfim, era o sonho da minha vida esse livro aqui. Sério mesmo. Era uma das coisas que eu mais queria. Eu me conecto muito com a poesia da Sofia, eu sempre quis ter os livros, eu sempre quis poder, sabe, pegar, assim, abrir em casa e ver e anotar e pensar e etc., como eu faço com os outros. Agora, assim, esse momento chegou e vocês vão me ver falando ainda mais de Sofia, porque eu me conecto muito com a poesia, com a forma como ela enxerga o mundo, com a forma como ela leva a vida, sabe? Eu tento trazer também para a minha leveza que ela enxerga através das dificuldades. Vou deixar vocês com o clássico dos clássicos. Apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que tudo renasce à exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias. Eu amo isso aqui porque eu entendo bem o que é você precisar recomeçar e recomeçar e recomeçar 500 vezes, mas eu acho legal que as minhas mãos nunca ficam vazias. Então, apesar de toda dificuldade, apesar de tantos sonhos frustrados, digamos assim, as minhas mãos não ficam vazias porque eu nunca deixo de acreditar, sabe? Enfim, ela é muito forte. Eu queria ter 1% da força. Bom, então eu vou descer e tomar um cafezinho, tentei dar um jeito no meu cabelo e já já vou subir que eu tenho sprint. Ó, eu vou com uma bolsa que eu nunca uso. Gente, essa bolsa aqui tem apenas 8 anos. Essa daqui eu ganhei. Essa daqui eu ganhei também, da Marina, porque as minhas amigas, elas não aguentam mais me ver usando essa bolsa. Só que eu uso qualquer outra coisa. Não, essa sacola aqui que me deu foi a Filipa. E eu ganhei essa bolsa no último ano do Ensino Médio, do Gustavo. E eu acho que ela casa com todas as ocasiões, porque eu posso sempre carregar mil coisas ou nada. E ela tem livros e é por isso que eu nunca tiro. Então, eu vou em casamento com ela, eu vou viajar com ela, eu vou em qualquer lugar com essa bolsa. Eu vou dar aula com essa bolsa, eu vou no mercado com essa bolsa. E o grande X da questão é, todo mundo não me aguenta mais com essa bolsa. E aí, como eu adoro incomodar as pessoas, eu fico com essa bolsa e não troco. Bom, a bolsa de marca, qualquer coisa pra mim, pode... Eu acho lindo também as bolsas de marca, eu acho tudo muito bonito. Mas nenhuma tem livro. Nenhuma tem os livros que tem ali. Não tem nenhuma. As bolsas, elas precisam ornar com a roupa que você tá, com o local, etc. Mas, gente, para e pensa comigo. Preto é básico. Aquela bolsa ali é preta. Porque ela combina com tudo. Amei que a Débora, assim que a Débora chegou aqui, eu fui encontrar com ela, né? Aí, vou até deixar o arroba dela aqui, gente. Sigam ela no Instagram, é maravilhoso. Aí, a Débora pegou na... Eu falei assim, ah, pega minha bolsa ali atrás do carro pra mim. Daí ela, ah, é a bolsa de livros, amor. É a bolsa de livros. Essa bolsa já virou um ponto de referência. Essa bolsa faz parte da minha personalidade. Ela faz parte de mim. Ah, mas meu pai fica pedavida com essa bolsa. Acho que todo mundo fica pedavida comigo com essa bolsa. Porque todo mundo fala, Bruna, essa bolsa aqui, você tá num casamento, você tá num lugar X. E eu falo, gente, por que eu vou trocar de bolsa? Bolsa não é calcinha que você fica trocando. Você coloca lá as coisas uma vez, não precisa tirar mais. Deixa ali, sempre. Mesma bolsa, mais rápido, mais prático pra sair de casa. Já subi porque fiquei com fome. Vou comer um pão com ovo. E eu ia comer lá. Só que ninguém faz o meu pão com ovo do meu jeito, entendeu? E ir lá com o brigadeiro. Porque fiquei com vontade. Eu olhei pro brigadeiro. Normalmente eu não sou a pessoa dos doces. Mas ultimamente eu tô comendo doce pra caramba. O meu pão com ovo, ele tem um segredo assim. Que ninguém, ninguém acerta. Vou mostrar. Tu tem que saber a hora exata de colocar água na frigideira. É por isso que a galera não faz igual. Tcharam! Tcharam! Vamos ver? Top! Daí eu passo esse negócio pelo pão inteiro. Vou começar o sprint aqui. Separei minha aguinha. Coloquei um bolinho aqui pra mim comer. E só vou passar um paninho na mesa. E na velocidade da luz, a minha orientadora me mandou a correção final dos primeiros capítulos da minha dissertação. Então eu vou fazer essas correções também essa semana. Tenho que me organizar. Terminei o sprint com vocês. Até vi no sprint o e-mail que ela mandou. E fiquei meio chocada porque eu achei que ia ter muitas coisas pra mudar na dissertação. Mas não. Então... Aparentemente eu tenho um sério pro que funciona. Ela tem que acrescentar algumas coisas, na verdade. Mas alguns detalhes mesmo. E... Partir pra etapa final, né? Mas eu achei que foi muito rápido. Tô tipo, ah, entreguei ontem. Quer dizer, ela não corrigiu o que eu entreguei, né, ainda. Ela corrigiu o primeiro, o segundo e o começo do terceiro capítulo. Eu lembra que no terceiro capítulo eu precisei mudar algumas coisas? Eu já tinha terminado e daí eu falei assim, não, preciso mudar algumas coisas. Aí eu mudei e aí eu finalizei e falei assim, não, tô entregue, é isso aí que eu quero, é isso aí. Tá redondo e tal. Então pode corrigir a parte final que aí a gente já apresenta. Então agora ela fez isso. É, gente. Nossa, parece, olhando pra trás, parece que passou um piscar de olhos a minha dissertação. Só que ao mesmo tempo demorou pra caramba. Bom, agora eu vou... Eu vou pegar a pipoca e vou assistir um filme lá no Picoto. Sempre quis fazer isso, tô aqui há três anos, nunca fiz, vou fazer agora. Ó, gente. Eu adoro aqui. É bem pertinho de casa. Mas era um morrão, olha essas flores que lindas. Fazer um 360 pra vocês entenderem. Ali é o miradouro do Picoto. Só que eu particularmente gosto mais daqui. Eu vou lá pra mostrar pra vocês também. Mas eu gosto de ficar aqui especificamente. Indo embora, galera. Com esse sol, na verdade, vermelho, laranja. Fiquei aqui conversando um pouco com meu pai. Gente, olha a ação agora. Olha a hora que é. Gente, primavera, verão. É a melhor época do ano. Não tem jeito. Não tem jeito. E agora, como a boa senhora que eu sou, vou assistir Cartas para a Julieta. E vou comer sopinha. Gente, sabadão. Melhor sabadão. Já vou pegar meus livros também. Gente, eu vi filme, vi uma parte do filme enquanto eu comia. Aí depois eu lembrei de um poema que eu queria ver a análise. Daí eu entrei no texto aqui, comecei a ver a análise e estou até agora. Meia... Uma hora já. Eu ia falar meia noite e cinquenta. Uma hora da manhã vendo a análise de poema. Tudo bom, gente? Tudo bom? Gente, eu não vejo a hora passar. Eu não vejo a vida passar lendo. Eu preciso dormir? Eu quero dormir? Não. Por quê? Porque eu gostei muito desse texto. Eu não quero ficar lendo. Só que não é um texto, na verdade. É uma dissertação. Agora eu estou na página vinte e cinco e tem... Enfim, oitenta e sete páginas. E a minha desculpa perfeita é... Ai, mas depois eu posso dar aula sobre esses assuntos. Nada na cabeça. Bom, pessoal. Eu fui dormir tarde. Fui dormir tarde. Fiquei lendo. Não tem jeito. É isso que nós temos para a vida viver. Enfim, gente. Avisando vocês que hoje... Hoje é dia 1 de maio. Eu olhando aqui, mas é 1 de maio. Até troquei o calendário. O calendário do Dante já. Passou muito rápido, abriu. Enfim. Hoje é dia 1 de maio. E eu abri para vocês as vagas da oficina de autoria feminina portuguesa. Nós vamos estudar um pouquinho ali de ditadura literária. Vamos aprofundar ali em autoria feminina. Modernismo também um pouco. E aí nós vamos partir para as autoras Sofia de Mello, Agostina Bessa Luiz e Fernanda Botelho. Para a minha alegria... Eu não acredito em coincidências, mas ok. Para a minha alegria, o Facebook hoje me mandou uma lembrança. Uma lembrança que... Eu não acreditei quando eu li. A lembrança de 2018. Neste mesmo bate horário. E eu estava estudando Sofia de Mello, fazendo ali as minhas apostilhinhas. Quem há muito tempo vai saber que eu não tinha muito contato. Eu não tinha muita... Como é que fala? Muito material para estudar as coisas que eu queria de literatura portuguesa. Tanto que eu venho aqui para Portugal exatamente por isso. E aí eu fazia umas apostilhinhas que eu mesma imprimia e encadernava. E aí eu... Naquele dia eu tinha postado que eu tinha terminado de estudar muita coisa de Sofia de Mello. E eu coloquei assim na legenda, né? Ah, espero um dia poder dar aula dela. E tipo, já dei trocentas aulas dela. Mas hoje estou abrindo uma oficina sobre ela. Eu fiquei... Tipo, chocada da coincidência, sabe? E a minha primeira oficina sobre ela, oficial, né? Já dei ali por cima no ensino médio, as aulas. Mas não é igual. Então eu fiquei, tipo... Não acreditei na coincidência. Agora também tem os livros, né? Para chamar de meus. Estão todos rabiscados já. Os dois. Já rabisquei tudo. Ah, eu ia analisando as coisas ontem nos textos. E ia olhando ali. Eu adoro ler dissertações. É minha... É minha tara. Qual sua tara? Ler dissertação. Louca. Tá. Aí estava lendo e pegando muito conteúdo legal. E aí fui anotando no livrinho já. Já estão rabiscadinhos. Mas é isso, pessoal. Já tagarelei demais, né? Como sempre neste canal. Não sei como é que vocês me aguentam. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se você quer fazer parte da nossa oficina de Autoria Feminina Portuguesa, me manda mensagem lá na DM do Instagram. Falando assim... Ah, eu vim no YouTube que eu dou prioridade ali. Porque são só 20 vagas. Então me manda mensagem lá que eu te passo as informações e a gente fecha aí a oficina e se vê no dia 7 de maio. Então é isso, pessoal. Agora sim. Obrigada pela atenção. E bora viver. Já já tenho um sprint. E eu vou comer e etc. Me arrumar. E tô feliz, gente. Ai, eu confesso pra vocês. Fazia muito tempo que eu não tava tão feliz. Eu acho que é porque... Porque eu estou voltando a Bruna de sempre. Sabe? Eu com a mesma. Enfim, é isso, pessoal. Até mais.